Olá a todos, sou Hélder Martins da Filmmaker e hoje venho-vos falar aqui sobre aspecto ratio ou proporção da tela ou formato, como queiram chamar. Uma das coisas que devemos decidir primeiro é como será o nosso aspecto ratio. Porquê? Porque ele vai influenciar tanto na escolha das lentes como na parte da direção de arte. Por exemplo aqui, eu estou por 16 por 9, como vêem. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo um vídeo para post stories do Instagram, que ele ficava concentrado aqui só, eu não precisava me preocupar com as coisas que eu coloquei aqui de propósito só para encher a imagem. E se ela fosse aquela 2.35 ou 2.70, eu teria que programar todo o resto e teria que limpar aqui a bagunça que eu passei toda aqui para o lado, para não se ver na imagem. Então, por isso, é uma das primeiras coisas que você tem que decidir como é que ele será, até para ajudar depois as outras pessoas, como falei, da direção de arte e assim, e até para você, quando é só você mesmo a trabalhar, para saber como é que será o seu cenário atrás, as coisas que vão lhe ajudar a contar a história, a identificar com aquilo que você está dizendo. Por exemplo, uma das coisas que eu estou a utilizar aqui, diversos materiales, como o computador da Aveo, as luzes da Apture e da PilotFly, os microfones que uso da Saramonic, tem um gimbal, tem outra luz da Apture, tem ali um porta-copos que é a única coisa que consigo ter da Harry. E assim, tudo identifica, tem os livros, tudo identifica e ajuda a contar a história e até dar uma certa credibilidade àquilo que se está a falar. Por exemplo, vocês veem muito agora em tempos de coronavírus, está a ver nestes dias que temos de ficar em casa do coronavírus, você vai ver jornalistas, todos os jornalistas têm um monte de livros atrás, não é? Que isso vai ajudar a credibilizar aquilo que eles estão a dizer. Os livros indicam isso, que é uma pessoa estudiosa e assim, embora até se formos a pensar bem, hoje praticamente está tudo na internet e eu posso dizer, ó, ali tenho 300 mil livros no computador, não preciso de os ter, não preciso de ter o produto em si. Então, pronto, essa preocupação, até na parte, sobretudo, da direção de arte, ela está também direcionada até com esta tela que nós escolhemos para mostrar e quanto vamos mostrar. E ela também vai ajudar a contar a história, porque se for bem fechada, num filme, não falando assim diretamente para a câmera, ela vai nos ajudar a contar a história e a passar atenção para o público, não é? Se eu estou atuando daqui e estou num quadro bem fechado, por exemplo, o antigo 4x3, dá uma atenção, porque a pessoa não tem muito espaço para ver o que é que vem, o que é que não vem e dá uma atenção. Se for um formato bem alargado, não. A pessoa tem esses pontos de respiração. Mas pronto, vamos então ao vídeo e não esqueça, se eu gostar do vídeo, carregue uma vez no like, e se não gostar, carregue duas vezes no dislike, ok? Aqui neste vídeo, eu vou começar contando a história dos aspect ratios, como é que eles foram evoluindo ao longo dos anos. E na parte final, vou mostrar algumas situações em que, durante o próprio filme, foram alterados os aspect ratios, e também como você fazer o seu próprio aspect ratio, por exemplo, no Premiere e no Da Vinci. Em 1892, George Westman, fundador da Kodak, entregou a Thomas Edison, a seu pedido, né? Um rolo de 35mm, e que tinha 4 furos por frame. E ele media 24,89 por 18,66, dando um aspect ratio de 1.33 por 1, ou então o 4 por 3, não é? E o nome que se deu a isso foi Full Aperture, porque usava todo, e usa todo, o frame. Em 1932, ou seja, 40 anos depois, eles fizeram uma atualização. Alguém, acho que chegou a pé deles e falou, e aí se a gente utilizasse o áudio aqui no filme? Então, 40 anos que eles pararam por uma atualização, é o que faz não haver assim concorrência, né? O pessoal, hoje em dia, reclama, por causa da Sony, não atualizar, ou demorar mais do que um ano a atualizar a câmera. O pessoal, para atualizar alguma coisa, teve que esperar 40 anos. E o que é que eles fizeram? No filme, eles utilizaram uma parte para colocar a faixa de áudio. E com isso, não é? Reduziu o frame. O frame foi para 22 milímetros, mais ou menos, por 16. Isso deu um aspect ratio de 1.37 por 1, que é praticamente também na mesma 4 por 3. E isso passou-se a chamar Academy Aperture. Tudo ia bem até aí, até 1950, quando chegou a TV. E o que é que quem idealizou a TV fez? Pegou naquele primeiro formato do cinema, o 4 por 3, não é? Com um aspect ratio de 1.33 por 1. E trouxe isso para a TV. Sobretudo para vender a TV, não é? Para dizer que era o mesmo aspect ratio do cinema. E assim era como se tivesse o cinema em casa. E isso, como é lógico, deu problema para os cinemas. Eles começaram a decair e assim eles começaram a pensar em novos formatos. Em 1953, a Paramount apresentou o formato widescreen, que tinha um aspect ratio de 1.66 por 1. O filme lançado na altura foi este aqui, o Shane, que levou muitas pessoas de volta ao cinema. E com isso, iniciaram a guerra dos formatos widescreen. No ano seguinte, a Paramount esticou ainda mais a imagem e lançou o Vista Vision, que tem um aspect ratio de 1.85 por 1. Uma inovação que eles tiveram foi no uso do filme. Em vez do tradicional, usar o filme assim na vertical, como até hoje estamos acostumados a ver, eles passaram a utilizar na horizontal. E assim ele ficou com uma área de 37.39 por 25.32, que se assemelha aos 36 por 24, que é o que nós temos no formato 35mm full frame nas câmaras fotográficas. Até se lembrar, quem for mais ou menos da minha idade e mais velho, lembra-se que as máquinas fotográficas de rolo, elas utilizavam o rolo na horizontal, né? Tinha o rolo aqui, era encaixado aqui na câmera e assim, pronto, íamos rodando e ele ia enrolando assim. As câmaras IMAX, que ainda hoje são muito utilizadas, utilizam exatamente esse formato na horizontal. E é um frame deste tamanho, de 70mm, o rolo é assim e pronto, e acaba por ser uma imagem enorme, né? Se formos a comparar com o 35mm e como está o IMAX hoje, é um tamanho monstro mesmo. E falando em monstro, né? Por causa do tamanho, a ré de monstro usa o sensor exatamente desse tamanho. Em 1955, chegou este formato aqui, que é o Todd, ah, penso que é assim a pronúncia, que é um negativo de 70mm e que ele tem por frame, eu aqui tenho 6 frames, e tem 5 furações de cada lado por frame. E ele tem um aspect ratio de 220 por 1. E o filme que serviu de lançamento para este formato foi o Oklahoma. Voltando a 1953, a Century Fox criou o CinemaScope. Ele tem um aspect ratio de 2,66 por 1. E foi o primeiro a utilizar lentes anamórficas. Depois, com a introdução do áudio, em que, como mostrei nos outros, acaba sempre por o frame ficar reduzido na largura, ele passou para 2,35 por 1. E ainda hoje, nós, os film makers, quando falamos em fazer um filme mais largo, além do 16 por 9, normalmente referimos-nos ao fazer um filme em CinemaScope. Em 1959, a Panavision se junta à MGM para criarem um formato que combatesse o CinemaScope. E aí criam o Ultra Panavision 70 ou o MGM 65. E o primeiro filme a usar este formato foi o Ben Hur, com um aspect ratio de 2,76 por 1. E usando um filme de 70 milímetros. Embora os estudos para TVs de alta definição tenham iniciado nos anos 60 no Japão e depois continuado nos anos 70 e 80, só em 1984 eles conseguiram chegar a um acordo quanto ao formato que seria as TVs de alta definição. Isto porquê? Porque uns apostavam no 1,33, o Japão começou com esses testes de 1,33 por 1, o tradicional 4 por 3, que já era utilizado pelas TVs. Mas depois, sobretudo nos anos 50, final dos anos 50, como eu falei, chegámos a 2,76 por 1, com o filme Ben Hur, que mostrei aqui. Então havia muitas ideias diferentes quanto a formatos. E foi aí que um engenheiro começou a ver, a pôr todos os formatos no papel, o 4 por 3 até o 2,35, que era o mais comum dos anos 80. E ele perguntou para os colegas, então porquê é que não juntamos todos esses formatos que vocês estão propondo e colocamos uma caixa à volta deles, que assim fica tudo mais ou menos representado. E pronto, e foi essa a justificativa. Até porque nenhum filme ou programa de TV utilizava esse aspecto ratio de um 77 por 1 ou o conhecido 16 por 9. Assim como a coloração num filme, que é sempre utilizada para passar um sentimento, as cores mais quentas, normalmente são utilizadas por filmes românticos, o verde é utilizado para filmes de ficção científica, o tom azulado para filmes de terror e suspense, e assim, o aspecto ratio também ajuda a contar isso. e a mudança desse aspecto ratio durante o filme também vai ajudar a contar a história. Embora eu tenha certas reticências em relação a isso. Mas pronto, que sou eu perante grandes mestres, como, por exemplo, o Grande Budapest Hotel. Ele inicia em 1932 e eles foram buscar qual era o formato que se utilizava nessa altura. Como falei aqui, que começou o 4 por 3, 1.33 por 1. Depois, na década de 60, quase todos os filmes eram 2.35 por 1 e eles representam no filme essa década com esse formato. E nos anos 80, em que veio 1.85 por 1, então eles alteram outra vez e fecham mais o filme e passa a ser 1.85 por 1. Outros filmes utilizam isso para representar momentos de filme, uma transformação na personagem. Tem um filme que eu achei bem brega, em que todo o filme é 4 por 3 e na altura em que o personagem se liberta, ela chega e abre a imagem expandindo e mostrando que ele abriu os horizontes e assim. Bem, não sei. Eu tenho muita reticência quanto a isso, mas pronto, é uma forma de representar e como não vi o filme, só vi essa parte e sei dessa parte da história em relação ao filme, pronto, fica aí e pode ser uma boa forma de demonstrar. Também, por exemplo, jogos vorazes em chamas, sempre que ela se prepara para ir para uma batalha, está em 2.35 por 1, passando para IMAX quando aparece no túnel para ir para a batalha. Também, outro filme que utiliza esse recurso em que está sempre em 2.35 por 1 e depois abre para IMAX, tira as barras de baixo e abre todo para utilizar o formato IMAX, é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que temos essa alteração quando ele vai fazer a primeira luta e fecha a porta em que o aspecto ratio altera de 2.35 por 1 para IMAX e retira as barras, mostrando aí que agora estamos ali numa parte diferente do filme. E para finalizar, temos Michael Bay, quem mais? em que ele muda de vários aspectos ratios durante o filme e acho que ninguém até hoje percebeu bem porque está numa personagem, está um formato, muda para outro personagem, na mesma cena que está contra cenar, muda de posição, já é outro formato e é tipo, porque ele utilizou várias câmeras de formatos diferentes, só que não cortou, deixou tipo, vai assim, e é entregue assim, como estão vendo aqui, tem vários formatos até na mesma cena, então não se percebe bem o que é que se passou na cabeça dele, mas pronto, cada um com cada qual, e seguimos em frente. E continuando a falar em formato, chegamos aos dias de hoje, aos dias dos celulares, que acho bem importante, sobretudo para quem tem o canal e vai ver as médias do canal, a maior parte dos vídeos estão a ser assistidos pelos celulares. Então, vou começar falando, por exemplo, do YouTube, que adotou de princípio logo o 16x9, mas hoje, sobretudo, por exemplo, desde o iPhone 10 e outros, no mesmo ano, que não utilizam o 16x9 como medida, mas o 18x9, ou seja, 2x1. E porquê que isso pode ser importante? Sobretudo para o YouTube. O YouTube, há uns, talvez uns 2 anos para cá, ele permite qualquer formato, ele não acrescenta, antes fazia 4x3, 2x31, mandava o vídeo para lá, e ele automaticamente, ele acrescentava aquelas barras, ou então dava um erro. Então, o YouTube passou a aceitar qualquer tipo de formato. Eu mesmo já publiquei um review que está na vertical e 2x35 e assim, você pode experimentar, ele vai fazer a imagem, se eu utilizar, como eu tenho aqui, um monitor widescreen, então ele vai ocupar toda a área. E porquê que este formato é bom pensar no YouTube, e bom pensar no celular, e alguns YouTubers já estão fazendo isso, em fazer os vídeos em 2x1, ou seja, utilizando o 18x9, em vez do 16x9. Para quê? Para encher toda, toda a parte da imagem do celular. Embora, eu sinceramente, como já falei, em relação ao que tenho aqui, se eu for fazer o 18x9, eu vou ter que preencher mais as coisas. E também o YouTube, pelo menos no iPhone, permite-se você clicar duas vezes, ou fazer assim, ele estica a imagem toda e vai cortar os cantos. Então, acaba por não ser assim tão importante, e sinceramente, neste formato, por exemplo, como eu, em que tudo que eu estou falando está centrado nesta parte, acho até mais interessante fazer-se até um por um, ou seria melhor um 16x9, ou aliás, 9x16. E porquê que eu acho mais interessante o formato 9x16, sobretudo para quando é esta conversa aqui e aí, acho melhor esse formato. Pronto, eu colocando aqui a minha imagem em 16x9, ela fica bem pequena e tem um monte de espaço que não está a ser utilizado, que não está a transmitir praticamente mensagem nenhuma, a não ser a primeira vez que você vê e pronto, e sabe o que é que está ali e segue. e enquanto se for ao alto, eu fico mais próximo da pessoa. Então, acaba até para ficar possivelmente até mais credível se a imagem for maior, ficar mais perto ali, como, acho mais amigável um formato assim do que o outro formato em que nós estamos mais distantes da pessoa. Então, acho que é uma coisa que ao longo do tempo ele vai ganhando espaço e até hoje a Samsung, embora eu acho que seja 99 comercial do que outra coisa para dizer que são os primeiros, eles fizeram uma televisão que ela roda. Está a 16x9, é um modelo clássico e você aperta num botão e ela gira e fica 9x16, fica o alto. Então, tem que se pensar bem nisso, também aproveitando para falar em outras situações que foi utilizado muito o 9x16 e já temos se calhar 10 anos ou mais nas lojas de roupa para mostrar desfile e não faz sentido mostrar um desfile, uma modelo que vem e que mostra a roupa e ela passa e ter aquela área em que a pessoa não vai olhar para a roupa, está a olhar para os fotógrafos e as pessoas que estão na plateia. Se você faz 9x16 e uma pessoa direita se não está só olhando para a cara, se for o 9x16 você vê a pessoa inteira e mais próximo, não é? Então, só repara para aquilo e acho que é sem dúvida a melhor forma para se apresentar um desfile é esse 9x16. E falando no Instagram, eles têm 1x133 que para mim é o melhor formato até para vídeo e foto. Porquê? Porque se você fica um 16x9 ou ir um 2x35 o seu vídeo fica na tela, fica pequeno e já começa a aparecer o vídeo de um concorrente seu ou de alguém que pode criar distração à pessoa. Se você ocupa mais espaço aqui na imagem no Instagram vai tapar o que vem a seguir e a pessoa tem que ir com o dedo para ver o que é que vem a seguir. Então, você acaba por ter mais resultados fazer uma imagem na vertical no Instagram do que fazer o 16x9 a imagem clássica na publicação. Pronto, e agora vou-vos mostrar aqui no Premiere como é que vocês podem fazer estas alterações. vou mostrar então aqui no Premiere como você faz no caso um 2x35 por 1 mas pode fazer 2x20 ou outra qualquer medida que você queira padronizar como sendo seu. E o sistema é bem simples. Pronto, neste caso os arquivos que eu tenho aqui já vou mostrar são da Blackmagic da Pocket 4K está a 4096 por 2160 eu também posso pegar neste número e fazer mas vou fazer um de 1080 então como é que eu faço eu vou aqui a File vou aqui a New Sequence e agora está aqui os formatos todos que existem como não tem esse formato eu vou criar um que é aqui em Settings e aqui em Settings pronto eu posso escolher o Frame Rate eu vou deixar mesmo os 24 e em vez de pronto eu vou 1920 e em vez dos 1080 eu para calcular quanto é que é a taxa eu vou aqui na calculadora e faço 1920 a dividir por 2.35 que é igual a 817 eu se quiser por exemplo em vez de 2.35 por exemplo 2.20 pego-nos 1920 a dividir por 2.20 que é igual 872 no caso eu vou utilizar então os 817 817 pronto já está aqui 1920 por 817 e eu posso gravar aqui este preset eu escrevo 1920 920 2.35 pronto ok ele já fica aqui ele vai aqui numa pasta custom já está aqui com as informações 1920 horizontal por 817 vertical pronto eu faço dou o nome da sequência se quiser ok pronto estão a ver aqui o quadro já está assim vou colocar aqui uns vídeos pronto deixar aqui na timeline ele pergunta se eu quero alterar porque não é este formato eu vou manter aqui a imagem porque ela é 4K eu vou centralizar aqui agora aqui aqui e agora eu daqui eu faço uma escala então só para ajustar aqui ao frame se quiser para cima ou para baixo para organizar melhor o frame e pronto está aqui e já está este formato ok pronto e assim trabalha trabalha com a medida que você quiser e é isso espero que tenham gostado espero que me indiquem aí filmes que vocês tenham feito que tenham utilizado esse formato e porque é que gostaram de o utilizar que é que vos trouxe a mais que não tinha utilizando um formato convencional de 16x9 por exemplo e espero que sigam o canal e em breve vou trazer mais coisas assim além de reviews continuar na mesma com reviews mas quero trazer estes inícios da escola de cinema para que vocês também possam ter uma base que muita gente salta logo para a parte final de pegar na câmera e assim e fica só falando fiz isto porque gostei fiz isto porque achei lindo no filme A, B ou C e por vezes é coisas que não têm a ver com o trabalho que está a ser entregue ok tchau até mais